Cara, esse livro é foda. Tem um cara chamado Napoleon Hill, que ele entrevista o diabo, metaforicamente. É muito novo. É um exercício filosófico ali do escritor. Porque o diabo é como se fosse o lado negativo da nossa cabeça. E aí o livro ele fala assim, ó, porra, diabo, eu vou te entrevistar. Ele fala assim, não, não, diabo não, me chama de vossa majestade. Aí o cara, vossa majestade? Aí ele fala, lógico, eu reino perante 98% da população do mundo. Eu domino a cabeça dessas pessoas. Ele fala, cala a boca. Aí ele fala assim, quem são os seus principais aliados? Ele pergunta pro diabo. E o diabo fala assim, ah, mas os principais aliados são professores, religiosos e os pais. Eu falei, cara, como assim? É uma coisa chocante. Porque ele fala que muitas dessas pessoas ensinam a doutrina ou medo, né? Você tem muito medo das coisas e tal. Ao invés de você pensar em crescer, liberdade. Então é uma coisa bem legal, assim, sobre reflexão em termos de mentalidade. É um livro bacana. É um dos melhores livros que eu já li, cara.